Eu posso atuar como consultora de alimentos em outros estados? Esse é o Maiara Vale Responde, essa é a dúvida da Vilani, tá? Sim, você pode atuar como consultora de alimentos em outros estados. O que você precisa verificar em relação ao seu registro junto ao seu conselho? Os conselhos, eles abrangem regiões específicas. É importante que você saiba se esses estados que você deseja atuar estão dentro dessas regiões que o seu registro está ativo, tá? Você pode se informar com o seu conselho também outras possibilidades de outros registros ou até um registro a nível federal. Mas você precisa conversar com o seu conselho para entender como tudo isso funciona. Uma parte mais burocrática do nosso trabalho como consultor, mas precisa ser verificado, precisa ser conversado para que você atue corretamente, tá? Dentro das áreas que são permitidas de acordo com o seu registro aí, com o seu conselho, ou verificar outras possibilidades para isso. O seu conselho é o órgão que está aí à sua disposição para te ajudar em relação a isso, tá? Em relação aos clientes, sim, clientes contratam consultores de outras cidades e outros estados também. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em outras regiões e atender os meus clientes em outras áreas, né? Que não é a minha área de principal foco, a minha área fixa, tá? Mas é importante você entender tudo isso certinho junto com o seu conselho para você atuar do jeito certo, tá bom? Espero ter te ajudado. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar a sua curtida aí, compartilhar esse vídeo com quem precisa entender mais sobre esse assunto e deixar a sua dúvida aqui para ela virar um vídeo. Quem sabe no próximo vídeo eu estou respondendo você. Até lá!